Aos 18 você quer mudar o mundo, quer liberdade. Aos 18 você ama a natureza e ama a tecnologia. Aos 18 você quer mudar, quer fazer e acontecer, não quer ficar parado. Aos 18 seus amigos são seus irmãos. Aos 18 você acredita, você tem ideais, você tem causas e tem coragem para transformar sonhos em realidade. Aos 18 você está sempre apaixonado. Não importa a idade que você tenha agora, aproveite que o ano novo tem 18. Viva a vida mais do que nunca. Feliz 2018. Este é o desejo da RBS.